Salve pessoal que acompanha esse canal aqui Então se você não é um Clayton, torne-se já um Clayton Então Clayton e são pessoas que estão escrito aqui nesse canal São pessoas que interagem, são pessoas que deixam like, são pessoas que comentam Então no vídeo de hoje nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo 27 fatos de cada estado brasileiro Então comenta aqui qual é o teu estado E se você quer que vamos reagir um vídeo sobre fatos do teu estado Ou você mesmo pode me enviar mensagens com detalhes de fatos sobre o teu estado E eu chego aqui e eu falo, tá ligado? Caraca, é conteúdo, é conteúdo Comenta já aqui o nome do teu estado E também pra saber até onde esse canal aqui tá a chegar Então não deixa deixar o like Então esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube Que é ser mais QQQ 3, 2, 1 e play Alô, alô, YouTube Alô, alô Vamos saber aqui quem é bom em história Vamos ver quem é bom em história Mas o Distrito Federal, bora lá Acre teve presidente espanhol Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem O espanhol Luiz Gonzalez Rodrigues de Arias declarou a República do Acre Se tornando presidente com o apoio dos seringueiros Ele queria fazer um país no meio da floresta Organizou ministérios, fez escolas, hospitais, exército e até bombeiros Mas não durou muito Tentaram declarar a República mais duas vezes Mas por problemas, principalmente financeiros Em 1903, com o Tratado de Petrópolis O Brasil compra o território da Bolívia E a região começa a fazer parte do Império Presidentes alagoanos O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool É o local onde nasceram as estruturas importantes na história do Brasil Como por exemplo, Zumbi do Palmares O quilombo de Palmares ficava lá no estado E os dois primeiros presidentes do Brasil Marechal Dodoro e Floriano Peixoto Então agora é tipo o que? Em vez de você se embriagar O que você vai fazer? Você vai colocar no carro Você tá aí pro rolé Então tão sem combustível O que você vai fazer? Pegue a garrafa aí de whisky Vai colocar no carro E o carro vai andar Mas claro, projetos como esses nunca vão à frente Porque tem que se vender combustível Tem que fazer não sei o que E também A gestão é um pouco complicado Interessentemente Fernando Collor Que também foi presidente E famoso pelo impeachment Sua família é bem influente Na política lá em Alagoas E também são donos de uma TV local Mas o próprio Collor Apesar de crescer em Maceió Nasceu no Rio de Janeiro Amapá O estado no meio do planeta Por ter a capital bem na linha do Equador Algumas coisas legais acontecem Além de ter um estado de futebol Que é literalmente dividido no meio Uma parte sendo no hemisfério norte E a outra parte no hemisfério sul Durante o equinócio Aquele evento que marca a transição das estações Caraca 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 É da hora A mandioca da Amazônia A Amazônia tem cultivo de mandioca Vou parar com essa Com essa piada de boi Para ser o maior estado do Brasil Com a maior floresta do mundo A maior biodiversidade O maior rio Também tem a maior montanha do país O Pico da Neblina Que tem 2.994 metros Quase 3.000 metros de altura Mesmo sendo bem grande Essa montanha foi só descoberta em 1950 E a primeira vez que subiram foi em 1965 Bahia em Guerra A primeira capital do Brasil Uma das 10 cidades mais antigas do país Além de 7 de setembro Eles também comemoram a independência da Bahia No dia 2 de julho Como também falei no outro vídeo Os portugueses que viviam em Salvador Não aceitaram a independência do Brasil Então houve uma guerra Que terminou nesse dia Aliás, fato bônus Quem nasce em Salvador É sóteropolitano Sótero significa Salvador Em grego Será a terra da luz Mas não deveria ser salvadoriano Uou E aí, salve salvadorianos Não, parece muito uma religião Mas também se eu sou terepano Mas parece muito uma religião O Ceará foi a primeira província do Brasil A abolir a escravidão em 1884 Depois de muita luta Quatro anos antes da lei Áurea Por isso é conhecido também como a terra da luz Mas também aconteceu algumas tragédias lá Em 1877 Por causa de uma grande seca na região Muitas pessoas morreram de fome E piorou quando houve uma pandemia de varíola Em 10 de dezembro de 1878 Foi marcado como o dia dos mil mortos Mas será que varíola Aquela varíola de macaco Ou tem vários tipos de varíola Tem algum especialista aí Que quer contar alguma coisa pra nós É a hora É a hora de você brilhar Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos Distrito Federal não é estado nem município O Distrito Federal não tem prefeitura Nem prefeito Nem vereadores Pois é, a capital tem um status diferente Meio que uma mistura de município e estado Quem manda lá é um governador E os deputados distritais Cargos semelhantes ao governador E deputados estaduais dos outros estados Mas eles também tem funções de prefeitos e vereadores Lá em Brasília Tem o maior parque da América Latina No meio da cidade Que é até maior que o Central Park de Nova York E perto dali Na Praça dos Três Poderes Tem a gigantesca bandeira do Brasil De 286 metros Sendo a maior bandeira do mundo Xiii O Acre O Acre Interessantemente Lá no Acre Tem uma cidade Que o nome dela É o nome do povo que nasce no Espírito Santo Capixaba Goiás E o nome da capital Falando em nome Quando eles foram escolher o nome da nova capital Lá em Goiás Eles fizeram um concurso Calma, tem aqui um capixaba Se tiver aqui um capixaba Capixaba Vai, levanta a mão aí Não, não tu vai ver tua mão Levanta aí, mano Levanta a mão, mano Oh Pronto, já levantou a mão Capixaba Esse nome é muito engraçado Se eu tiver um animal doméstico Ele vai ter o nome de capixaba 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 ou Não, é capixaba mesmo Capixaba Eu quero ser um capixaba Não, Cearess Se o Cearess falar Ô louco meu Que que é isso E eu não sei mais E quem ganhou foi Petrônia Em homenagem ao fundador da cidade Pedro Ludovico E ao mesmo tempo Ah, o Ludovico Mas o governador do estado O próprio Pedro Ludovico Não gostou muito E em decreto Ele escolheu uma outra opção Que foi menos votada Goiânia Que para alguns especialistas Vem do Tupi Que significa Terra Comuna Ah, Tupi Guarani Maranhão Francesa São Luís A capital do Maranhão É a única capital do Brasil Fundada por franceses E ela recebeu o nome Em homenagem ao rei francês Luís XIII O estado é o que tem mais ilhas do Brasil A própria capital Fica também em uma ilha Mato Grosso No centro da América do Sul Cuiabá Uma das capitais mais quentes do Brasil É considerada como O centro da América do Sul Porque ela fica Bem no meio do continente Tem um marco lá Que ela é literalmente O meio do caminho Entre o Oceano Pacífico E o Atlântico Ou seja Os oceanos ficam A mesma distância Para os dois lados Mato Grosso do Sul A fonte de rios enormes A maior parte do Pantanal Fica no Mato Grosso do Sul Que é a maior planície Alagável do mundo Lá tem mais espécies de peixes Que todos os rios da Europa Juntos Os portugueses acreditavam Por uma época Lá no começo Que o Amazonas Tinha uma fonte No meio do país Que era um lago E que esse lago Também descia Formando o rio Paraná Que forma o rio de prata Caras achaparam demais Tipo eles estavam sentados Estavam passando O cachorro da paz Chaparam na linguiça E começaram a falar besteira Aí Pronto Queijo de Minas Todo mundo sabe Que a culinária de Minas É bem famosa Principalmente o queijo O estado É o berço Do Catupiry Criado em 1911 Por um casal De migrantes italianos O nome ficou tão conhecido Que virou sinônimo De qualquer queijão Bem cremoso A palavra Vem do Tupi Que significa Muito bom Município gigante Do Pará Esse estado Ele que é a estrela Isolada Aqui em cima Na bandeira do Brasil Não é a capital não O segundo maior estado Do Brasil Do tamanho de Angola E muito maior Que vários países Altamira Esse pedação aqui É um município E até 2019 Era o maior município Do mundo Se fosse um país Ele seria o 92º maior país do mundo Maior que Portugal Guatemala E até mesmo Coreia do Sul E a do Norte Paraíba Perto da África É em João Pessoa Que fica o ponto Seixas O ponto mais oriental De todo o continente americano O primeiro lugar Do continente A receber a luz do sol Fica mais perto De vários países da África Do que Da outra ponta Do próprio país A Transamazônica Aquela grande rodovia Que deveria cruzar O norte e nordeste Do país Que até hoje Nunca terminaram direito Começa lá Em João Pessoa Rio Paraná Esse rio Que deu nome Ao estado E o seu nome Vem de um indígena Que significa Semelhante ao mar Porque realmente É um rio Muito grande E super importante Desde a época De colonização Ele começa lá em Minas Passa o Paraguai Argentina E termina virando O Rio da Prata Nele também Não é só o local Das cataratas Do Foz do Iguaçu Aquelas cachoeiras Super lindas Que você um dia Tem que visitar Como também A usina de Itaipu A segunda maior usina Ideelétrica do mundo E a maior produtora De energia elétrica Do Brasil Uau Competições bizarras Em Pernambuco Além de ser o único estado Onde nenhuma das letras Se repetem no nome Calma Será que esse aí É o estado lá Que tem Corrida de galinhas Parece que eu já vi No Meu Deus Na televisão Já pronto Eu vi na televisão Foi já há muito tempo Tem corrida de galinhas E aí Pronto Tô 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 a querer Já fazer uma coisa Que não tem nada a ver Isso é a fome É a fome É falar mais alto Isso aí É Sim O estado tem algumas competições Meio esquisitas Tem uma corrida Das galinhas Corrida dos burros Corrida de bonecos gigantes Corrida de costas E já fizeram concurso Da mulher e do homem Mais feio do estado Piauí querendo uma praia Calma aí Por que que eu ia concorrer Num concurso Onde vão eleger O homem mais feio Claro Se fosse num concurso Do homem mais feio Eu ia perder Com certeza Também O concurso de homem mais bonito Eu ia perder Com certeza Mas Eu tenho lá As minhas belezas Tenho as minhas qualidades Tipo Tenho um lábio Meu Deus Melhor não falar mais Aqui no Piauí No Piauí Sai muitos famosos Não Não sai muitos Eu conheço o famoso no Piauí Que é o Whindersson Nunes Piauí é o único estado do Nordeste Que a capital Não é no litoral Teve a colonização Inversa do resto Do interior Para o mar Por isso que só tem Esse pedacinho de litoral E o estado também Tem uma das maiores Brigas de território do Brasil Pensando que não tinha Acesso ao mar O estado negociou Com seu vizinho O Ceará Dando algumas terras boas Para eles Em troca de acesso Ao mar Mas depois Eles descobriram Vendo alguns mapas Mais antigos Que eles já tinham Acesso ao mar O estado então Começou a reivindicar Essas terras de volta E existe um processo Disso até hoje No ex-terno Rio de Janeiro A única capital europeia Mais estado Com água no nome Aliás Água é um tema Muito comum Nos nomes De várias coisas Aqui no Brasil A cidade de Rio de Janeiro Foi a capital De um reino Um império E uma república E quando a família real Fugiu de Napoleão Que chegou lá em Portugal O Rio de Janeiro Acabou virando A nova capital Do império português É a única capital europeia Que já esteve Fora da Europa Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Da conspiração Tá Estão preparados Para a teoria De conspiração Mas assim Acho que o boi de brasileiros Também tem essa opinião Tipo assim O Rio de Janeiro Era a capital Mas o problema É que o Rio de Janeiro Chama muita Mas muita atenção Muita Que os políticos Não conseguiram fazer o O lau Então O que que vão fazer Escolheram Um estado Que não tenha Muita atenção Que Qual é o estado É o estado De Brasília Então Ninguém liga Para Brasília Ninguém Não Isso Como é que eu vou explicar Essa coisa Que eu acabei de falar Agora Pronto Vai ficar mais assim Então O que que acontece Vamos escolher um estado Que é calmo Para nós fazer o É isso Essa é a minha teoria Da conspiração Essa é a minha teoria Da conspiração Meu Deus Se alguém concordar comigo Vai ser massa Imagina Um angolano A fazer teorias Certeiras Meu Deus Rio Grande do Norte Na Segunda Guerra Mundial Antes de mais nada É legal saber Que a capital do estado Natal Foi nomeada assim Por ter sido fundada No dia 25 de dezembro A cidade Ela foi a maior base Dos Estados Unidos Fora de seu país Durante a Segunda Guerra Mundial Por ser bem na pontinha Perto Ao mesmo tempo Da África E da Europa Os americanos Achavam que lá Poderia ser Um lugar em potencial Que o eixo Quisesse Talvez um dia Invadir Então eles fizeram Uma base lá Em torno de 10 mil soldados Americanos Foram enviados E a base Também serviu De ponto de lançamento De aviões Que vinham dos Estados Unidos Para ir para a guerra Rio Grande do Sul O país independente O estado dos gaúchos Por quase 10 anos Foi um país independente Declarado durante a revolução E teve dois presidentes Bento Gonçalves E Gomes de Jardim Interessantemente Porto Alegre A capital do estado Não apoiou Essa independência Nem os rebeldes Hães farruz E a cidade ganhou E a cidade ganhou do Império Brasileiro O título de Leal e valerosa E aliás Hildo Meneghete Foi o último governador Do estado A ser reeleito Desde 1962 Hmmmm... Rondônia. Hmmmm... Rondônia. Eita, que triste. Ahhhh... 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 Uouuuu... Uouuuu... Não vale a pena dizer que os dois estão certos. Tá ligado? Ahhhh... Ou é pizza ou é pizza. Então você escolhe. É tipo... Ou é biscoito ou é bolacha. Tá ligado? Então você escolhe. A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza do mundo. Com mais de 500 mil pizzas por dia. Uuuu... 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 Fazendo com que as pessoas tivessem que evacuar o local. Hoje só resta um farol que é bem antigo. Construído lá na época do domínio holandês. E hoje tá lá no mar. Tocantins é antigo. Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Mas nem tanto. Ele na verdade já existiu antes. Com uma capitania na época colonial. Depois uma província lá no império. Aí acabou sumindo na república. Virando um estado somente em 1988. Separando de Goiás. Mas a história de lá é bem mais antiga que isso. Além de ter vários rastros antigos de humanos. A Serra da Cangalha não é uma serra. Na verdade é uma cratera enorme. Causada por um meteoro que caiu há 220 milhões de anos atrás. E mais antigo que isso. Na cidade de Filadélfia você pode encontrar a mais completa floresta de árvores fossilizadas do mundo. Com árvores que foram fossilizadas em torno de 250 mil anos atrás. E é isso aí gente. 27 fatos de cada estado. Tem tanta coisa interessante que foi quase impossível separar alguns poucos para cada estado. Deixem nos comentários alguns outros que vocês acham super surpreendentes. E feliz 7 de setembro para todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau. Será que aquele meteoro é meteoro? Que mata os dinossauros? Nunca saberíamos. Então muito obrigado por este vídeo até aqui. Caso você quiser me recomendar um vídeo. É só comentar aqui. Mas atenção. Tem que ser um vídeo que você assistiria com os teus amigos. Não é qualquer vídeo. Então. Deixa o like. Se inscreva caso você não for inscrito. Torne-se um Clayton. Vocês são os melhores. Beijinhos. Meus vídeos. Meus. 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 Excelente.